Ninguém sabe que aos meus olhos O teu corpo é uma flor E a seiva é rica em beleza És a rosa que desfolho devagar Porque o amor é nosso e nunca tem pressa És a rosa que desfolho devagar Porque o amor é nosso e nunca tem pressa Cada pétala é um beijo E aos espinhos nem ligamos O meu braço é um desejo O meu braço que trocamos Às vezes em pensamento Toda a cor, todo o perfume Se concentra, se resume No corpo que tu me entregas És um barco O tempo é mar Que convida a navegar Eu sou o porto a que chega Flor mulher E aos espéries Ou trepadeira Rosa feita, cascanteira Que serão raízes da vida Rosa não e rosa sim Rosa aberta só para mim Pois só por mim é acolhida Rosa não e rosa sim Rosa aberta só para mim Pois só por mim é acolhida Rosa não e rosa sim Rosa aberta só para mim